Artigo 174. O feirante deverá utilizar banca para expor sua mercadoria, respeitando o disposto nos artigos 95, 96 e 97 deste Código, no que for compatível. Subseção 4ª. Das modalidades e especificidades da feira. Artigo 175. A feira poderá ser Inciso 1º. Permanente, a que for realizada continuamente, ainda que tenha caráter periódico. Inciso 2º. Eventual, a que for realizada esporadicamente, sem o sentido de continuidade. Parágrafo único. As feiras permanentes deverão ter espaço destinado à apresentação gratuita de grupos regionais, culturais e de diversão. Artigo 176. Serão admitidas as seguintes modalidades de feira. Inciso 1º. Feira livre, a que se destinar a venda, exclusivamente a varejo, de frutas, legumes, verduras, aves vivas e abatidas, ovos, gêneros alimentícios componentes da testa básica, pescados, doces e laticínios, biscoitos a granel, cereais, óleos comestíveis, artigos de higiene e limpeza artesanais, Utilidades domésticas, produtos comprovadamente artesanais e produtos da lavoura e indústria rural. Inciso 2º. De plantas e flores. Inciso 3º. De livros e periódicos. Inciso 4º. De artes plásticas e artesanato. Inciso 5º. De antiguidades. Inciso 6º. De comidas e bebidas típicas nacionais ou estrangeiras. Inciso 7º. Promocional. Parágrafo único. Vetado. Artigo 177. A feira de plantas e flores naturais comercializará os produtos naturais previstos no artigo 137 deste Código. Parágrafo único. É vedada a comercialização, na feira de plantas e flores naturais, de espécimes coletados na natureza que possam representar representar Risco de depressão Artigo 178. A feira de arte e artesanato comercializará produtos resultantes da ação predominantemente manual, que agreguem significado cultural, utilitário, artístico, patrimonial ou estético e que, feitos com todos os materiais possíveis, sejam de elaboração exclusivamente artesanal, não sendo elaborado. Artigo 179. A feira de antiguidade comercializará objetos selecionados de acordo com a data de fabricação, que é critério fundamental, com estilo de época, a raridade, a possibilidade de serem colecionados e as peculiaridades locais. Parágrafo único. A fim de se evitar a evasão do patrimônio histórico, artístico e cultural, cada expositor deverá manter registro de procedência e destino das peças sacras, mobiliário e outros que porventura venham a comercializar na feira. Artigo 180. A feira de comidas e bebidas típicas comercializará produtos que Inciso I. Estejam ligados à origem cultural determinada, constituindo tradição cultural das cozinhas mineira, nacional e internacional. Inciso II. Resultem de preparo e processo exclusivamente caseiro, à exceção de cerveja, refrigerante, suco e refresco industrializado e água mineral. Artigo 181. A feira promocional será destinada a divulgar atividade, produto, tecnologia, serviço, país, estado ou cidade. Artigo 181. § 1º. Na feira prevista no caput é vedada a venda a varejo. Artigo 181. A baixida prevista no caput é o teste do recurso Estados Unidos com homogê,